Por favor, esqueça tudo que eu falei Por favor, manobre os seus sentimentos Pense em mim, como pedra de cristal Quebro sim, me desfaço em mil pedaços Quero ver sua sombra nos meus passos Só assim posso resguardar meu coração E se alguém me perguntar Onde anda o nosso amor? Como é que eu fico sem você? Eu deixo meu silêncio responder As palavras não tem força pra dizer Tudo bem, segura essa vida solta Eu já sei que a história agora é outra Só você pode resguardar meu coração Por favor, esqueça tudo que eu falei Por favor, manobre os seus sentimentos Pense em mim, como pedra de cristal Quebro sim, me desfaço em mil pedaços Quero ver sua sombra nos meus passos E só assim posso resguardar meu coração E se alguém me perguntar Onde anda o nosso amor? Como é que eu fico sem você? Como é que eu fico sem você? Como é que eu fico sem você? Eu deixo meu silêncio responder As palavras não tem força Pra dizer Tudo bem, segura essa vida solta Eu já sei Nossa história agora é outra Só você pode resguardar meu coração Eu deixo meu silêncio Eu deixo meu silêncio Eu deixo meu silêncio Eu deixo meu silêncio Eu deixo meu silêncio